Jamerson se registrou como MEI em novembro do ano passado. Desde então não recolheu nenhum imposto. Quando olhou no site e viu que estava devendo, levou um susto. Eu tenho várias notas aqui que foi novembro, dezembro, janeiro, até junho. Então eu não sabia, não fazia a menor ideia de que eu já estava devendo. Então quando eu fui olhar já tinha aí mais de 400 reais para eu poder pagar. Até o dia 2 de outubro, microempreendedores individuais que tenham débitos com a Receita Federal, como Jamerson, vão poder financiar o que devem em até 120 meses. Basta acessar o portal do empreendedor e fazer a solicitação. E essa notícia chegou em muito boa hora para o Jamerson. Eu preciso me regularizar e rápido, né? Porque não pode esperar caso tenha algum acidente de trabalho, qualquer tipo de coisa, eu preciso estar com tudo em dia. Então o espacelamento ele entra nessa parte de eu preciso resolver de imediato, mas eu não tenho esse dinheiro imediatamente, né? Então com certeza facilita. Quando eu fiquei sabendo foi até um alívio para mim. No Brasil existem mais de 7 milhões de MEIs e metade deles está com os pagamentos de tributos em atraso. Por isso é muito importante que os microempreendedores aproveitem essa oportunidade e negociem as suas dívidas. Hoje surge uma oportunidade de quem não pagou acertar o passado, porque o único prejudicado pelo não pagamento é ele mesmo. Não é uma questão de arrecadação para o fisco, é uma questão do benefício social, de acesso à previdência, de acesso ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, que são os benefícios sociais. O governo alerta que esse parcelamento é especial, porque o prazo para pagar está estendido. Mas qualquer MEI que precisar financiar as suas dívidas pode solicitar a qualquer momento com 60 meses para pagar. Além de poder ficar em dia com a receita, o pagamento das dívidas garante ao microempreendedor e certidões negativas de débito com o governo. Essa oportunidade ímpar para os microempreendedores individuais solicitarem o parcelamento, que é o parcelamento em condições mais favorecidas, tem um prazo maior para o pagamento, e para ele regularizar a sua situação, principalmente para poder usufruir desses benefícios previdenciários.